Gabriel dorme, enquanto isso todo mundo rala, menos o Gustavo Comidorme, que está já dando full troca no computador. Vamos agora ver como está o salão de festas para o evento. O que é mais importante também? André de Castro, de apenas 15 anos, é o nome téssima galerinha da velocidade. Aos passos, a direção desata foi onde a gente nos conheceu. Aos 10 anos, o modelo em casa já sabia onde iria. O modelo em casa, 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 o modelo em casa. O modelo em casa, 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 o modelo em casa. Nham, nham, nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Vamos lá, garoto? Peraí, tem que estar quatro horas. Falta um minuto. Se você subir, fala lá, não vai ter festa. Falta um minuto. É muito tempo. Eita, é lindão. Vamos lá? Peraí, Gabriela. Tchau. 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 Aqui, eu também estou aqui, Gabriela. O que é isso? Está bonito, Gabriela? Olha lá, mesa. Gabriel? Mostra os correntes desses, olha lá, mesa. Gabriel? Peraí, Gabriela. Vai. Vai colgar no bichão. Eita, Gabriel. Oi. Eu sou o Billy. Eu sou o Billy. Cadê? É... E essa aqui, qual é? É você? Como é que é o nome? Esse. É, é... Esse é o Diego? Agora sim, um clústico de cada um. Eu tenho amarelo, tá? Eu pego um pouco antes de isso. Não tem, Gustavo, agora, tá? Pelo amor de Deus, não começa... Essa aí. Não tem que terá. Tá, sim. É, né, é... Que é assim? Aqui, você me pode... Quisão muito forte. Quisão muito feliz. Quisão muito importante. Quisão muito? Quisão muito importante. Quisão muito grande. Ex territories. endê? Quisão que fica pela sua, 全部 temperatures e aí. Aqui ficou o meu rapaz. 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 Aqui ficou o meu rapaz.